Dois palitos Ah palhaço Se você virasse uma estrelinha Eu te olharia De baixo pra cima Essa menina miudinha Estelinha Às vezes fica emburradinha Só dá risada Se você faz cosquinha Vira estrela palhaço Que eu viro estelinha Vira palhaço Que eu dou uma risadinha Vira palhaço Que eu viro a estelinha Dá uma estrela Que eu dou uma rodadinha Ah palhaço Se você virasse uma estrelinha Eu te olharia De baixo pra cima Essa menina miudinha Estelinha Às vezes fica emburradinha Só dá risada Se você faz cosquinha Vira estrela Vira estrela palhaço Que eu viro estelinha Vira palhaço Que eu dou uma risadinha Vira estrela Que eu dou uma risadinha Vira palhaço Que eu dou uma rodadinha Vira palhaço Eu sou a estrelinha Virar palhaço que eu dou uma risadinha Um, dois, um, dois, três e se você gostou Mostre pra família Comenta aqui embaixo, dê um like Se inscreve, toca o sino e compartilha Acabou? Não! Tem mais! Dois palitos